Olá, pessoal, tudo bem? É o professor Leandro Cordioli. E hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal. Recebi esse pacote, que é uma encomenda muito especial lá do Chile. É algo que eu tenho esperado já faz algum tempo, pelo menos uns três anos. E hoje eu vou abrir e vou fazer um unboxing e primeiras impressões aqui com vocês. Primeiro, vamos pegar aqui na minha biblioteca dois livros. Eu gostaria de pegar esse aqui e esse aqui. Aqui é onde eu guardo, inclusive, algumas das obras do John Fiennes que eu possuo. E eu vou explicar para vocês, então, o que eu quero fazer essa abertura. Esse livro aqui é o Aquinas, do John Fiennes. Foi lançado em 1998 e eu acredito que seja a melhor obra sobre Tomás de Aquino, sobre direito natural e mesmo a melhor obra do professor John Fiennes. Nessa obra, ele começa um primeiro capítulo apresentando a vida do Tomás de Aquino, mas depois desenvolve entrando profundamente na teoria de Tomás de Aquino sobre a lei natural e dos direitos naturais e avançando em temas bem delicados, apresentando a sua versão ou a sua leitura da lei natural de Tomás de Aquino. Esse livro se encontra apenas em inglês. Inclusive, foi a obra que, em 2007, eu fiz a aproximação à teoria da lei natural do professor John Fiennes na disciplina de filosofia do direito no mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu, há muito tempo, eu esperava que fosse traduzido por português ou pelo menos por espanhol. Foi esse livro, inclusive, que me inspirou a desenvolver minha dissertação, minha tese, nas áreas da lei natural e na teoria do professor John Fiennes, e também a traduzir aquela obra Direito Natural em Tomás de Aquino. Por outro lado, há essa obra aqui, que na verdade a minha é uma cópia encadernada, porque ela é uma obra traduzida em espanhol e eu não tive acesso ao original, que é Lei Natural e Direitos Naturais. Na verdade, nessa tradução é Lei Natural e Direitos Naturales. Foi uma tradução realizada primorosamente pelo professor Cristóvão Orrego Sanches, que eu conheço pessoalmente, inclusive é meu amigo nas redes sociais, e contou também com a contribuição do professor Raul Madri Ramirez. E essa obra foi traduzida e apresentada por esses dois professores, porém o professor John Fiennes também contribuiu e sugeriu algumas traduções e algumas expressões um pouco mais delicadas, inclusive do título Lei Natural e Direitos Naturais, porque o título em inglês é Natural Law e Natural Rights poderia ser traduzido também por Direito Natural e Direitos Naturais. Fizeram a opção, com o auxílio do professor John Fiennes, pela tradução Natural Law, Natural Rights, ou melhor, Lei Natural, Direitos Naturais. Porém agora, já faz uns três anos, apesar de ainda não contarmos com ele em português, nós contamos com uma outra obra do professor John Fiennes em espanhol. Claro, não é uma coisa perfeita, porque ainda não é em português, apesar do espanhol ser de muito fácil compreensão, porém há uma dificuldade para aquisição. Eu mesmo estou tentando adquirir essa obra faz três anos, porém em razão da pandemia e do Covid, os livros não estavam sendo remetidos do Chile para cá. Então, vamos acompanhar o unboxing e as primeiras impressões dessa obra que recém chegou para mim do Chile. Vou ligar o celular aqui para a gente dar uma olhadinha no livro. ... ... Olha só. ... Finalmente Tomás de Aquino Teoria Moral, Política e Jurídica do professor John Finns Bom adquirir lá no Chile foi uma luta para conseguir, não é fácil, eu vou deixar o link da editora aqui na descrição, inclusive nesse link da editora há informações sobre o livro, o próprio sumário está em PDF Vamos dar uma olhadinha então Instituto de Estudos da Sociedade Coleção Vanguarda O professor John Finns que nasceu em 1940 e ainda está vivo, é um filósofo do direito e acadêmico das universidades de Oxford e Notre Dame, combinando um olhar renovado sobre o jusnaturalismo com a filosofia analítica dominante no mundo anglo-saxão. Entre seus mais importantes traduzidos ao espanhol, destaca-se lei natural e direitos naturais e absolutos morais. Poxa, absolutos morais eu não tenho espanhol, vou ter que conseguir tenho italiano aqui. Tomás de Aquino Teoria Moral, Política e Jurídica John Finns. Está aqui as informações catalográficas, foi traduzido em 2019, desde 2019 quando eu fiquei sabendo a tradução, estou tentando adquirir traduzido pelo professor Fábio Moraes Bom, eu vou repassar aqui os pontos principais do sumário, mas vou deixar um link para o sumário completo em PDF aqui na descrição do vídeo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos pontos principais do sumário da obra Tomás de Aquino Teoria Moral, Política e Jurídica Índice geral, abreviaturas e convenções prólogo da presente edição prefácio da presente edição e prefácio da edição original. Acredito que o prólogo seja do professor Orrego Sanches e o prefácio seja do próprio professor John Finns Bom, no item 1, o professor John Finns vai avançar na vida, formação e obra de Tomás de Aquino o que é bem interessante, porque acaba nos tirando alguns preconceitos a respeito do que conheciam ou não conheciam na Idade Média muitas das coisas, por exemplo, em ciências naturais, que a gente imagina que os medievais ainda não sabiam, já sabiam uma delas, por exemplo, traz John Finns é que Tomás de Aquino já considerava que a Terra fosse redonda e que haviam múltiplas formas de demonstrar essa verdade física, ou seja da redondeza da Terra Bom, no item 2 ele vai falar sobre os temas de estudo e método de Tomás de Aquino então ele vai propor algumas questões extremamente relevantes para o método de Tomás de Aquino e para o método da lei natural ou melhor, o método das ciências práticas aqui, aquele famoso capítulo em que lei natural e direitos naturais ele debate com Kelsen debate com Hart e aqueles filósofos just-positivistas céticos a respeito da lei natural vamos ver o que diz o capítulo 3 diz liberdade, razão e bens então aqui começa de fato a teoria da lei natural de Tomás de Aquino sob o ponto de vista de John Finns depois realização e moral o 5 é até os direitos humanos então o professor John Finns sustenta uma tese de que em que pese Tomás de Aquino não possuir ainda a noção de direitos humanos ele tinha ela implícita na Idade Média ou a saudaria com os bons olhos a respeito de uma lista de direitos humanos vamos ver o que diz então o capítulo 6 distribuição, intercâmbio e recompensa então o capítulo 6 é sobre a justiça em Tomás de Aquino finalmente no capítulo 7 ele vai falar sobre o Estado, seus elementos e propósitos no capítulo 8 o Estado, seu governo e suas leis no capítulo 9 o poder da espada e esse foi um dos capítulos que me tocou apresentar quando eu fiz o seminário sobre Aquinas em 2007 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre a nossa origem e o nosso fim isso é uma questão interessante também o professor John Finns quando vai fazer uma vai falar sobre lei natural ele não começa pela metafísica na verdade um projeto de teoria da lei natural começa nas obras do professor John Finns sempre com a epistemologia ou seja com a forma correta de se adquirir um conhecimento a respeito da lei natural que é um conhecimento prático são construídas listas de bens e exigências da razoabilidade prática e a metafísica o ponto último de nossa existência ela é um ponto de chegada não é um ponto de partida da lei natural aliás já expliquei isso em outros vídeos bom aqui está a lista de abreviaturas e o prólogo da presente edição que é de fato como eu imaginava do professor Orrego Sanches Cristóvão Orrego Sanches foi escrito esse prólogo em 2018 mas a obra saiu em 2019 prefácio prefácio eu imagino que seja do próprio professor John Finns e sim é do professor John Finns foi elaborado também esse prefácio em 2018 aliás o professor John Finns nos deu a honra também de prefáciar a obra Direito Natural de Tomás Aquino quando eu e o professor Elton traduzimos e publicamos aqui no Brasil pela editora Fabris vamos ver aqui bom prefácio a edição original essa aqui deve ser de 98 é de fato janeiro de 98 o próprio professor John Finns e aqui começa a obra o livro está muito bem publicado é um papel que me agrada não é aquele papel branco que reflete tem um papel aquele amarilado pólen eu acho que é de agradável leitura a fonte também é boa parece ser uma tradução cuidadosa pelo que eu estou aqui passando os olhos rapidamente mas com a chancela do professor Cristóvão Orrego e do próprio professor John Finns certamente é uma tradução primorosa eu provavelmente apesar de já ter lido inúmeras vezes em inglês devo ler em seguida essa obra também em espanhol então fico muito feliz de contar agora com essa obra Tomás de Aquino Teoria Moral Política e Jurídica do professor John Finns em espanhol foi uma luta para conseguir espero que se você tenha interesse também consiga uma alternativa é conseguir algum amigo no Chile algum professor amigo no Chile que adquira a obra e traga para você ou encaminhe para você aqui no Brasil está realmente complicada essa questão de remeter livros do Chile aqui para o Brasil em razão das restrições da pandemia um grande abraço bons estudos a respeito da lei natural e do justnaturalismo são os votos professor Leandro Cordioli e do justnaturalismo e do justnaturalismo e do justnaturalismo